inteira, é só a gente ver pelas coisas básicas, assim, ó. Eu andei de ônibus a vida inteira, metrô, aí eu comprei um carro, aí depois eu comprei outro carro, aí depois eu comecei a voar, aí eu comecei a... helicóptero, jato, meus carros, você sabe os carros que eu tenho, e eu sempre tive um sentimento de tipo, mano... Eu não sei esse carro novo, né, que ele tem, né? Eu não sei qual é. Tu sabe? Eu não sei nem falar o nome. Ah, cala a boca, fala que você sabe o nome. Sei, sei, vai maneiro. Aí eu olhava e falava assim, cara, legal que eu cheguei aqui e é muito fácil acostumar com as coisas boas. É muito fácil acostumar com, né? Você ficar bem acostumado é muito fácil. A volta, pra quem não viveu a parada, é muito mais difícil, porque por isso que você nota, né, posso tá generalizando aqui, aliás, estou generalizando, mas fica o cara que dá seu rico, viveu a vida rica e quebra, cara, esse cara dificilmente se reinventa. Ele, depressão, fuder, ele não consegue se reestruturar, ele não consegue lidar com isso. O cara que foi pobre, ganhou dinheiro e teve que voltar a ser pobre, ele sabe que ele já não morre ali no Amargo, porque ele viveu muito tempo no Amargo. Ele já não é mais pobre. A cabeça dele. Sabe o que eu falo pra todo mundo? Eu não quero. Ele não é, mas ele está, né? Ele sabe o caminho de saída, talvez. É isso, mano. Não, e eu sei que, já sei que rolou. Eu já sei que rolou. Eu vou criar mais 20, se não der eu morro pobre de novo, mas eu, a minha cabeça era assim, mano, eu não quero voltar pra aquele lugar, pra aquela situação. Aqui eu estou hoje é muito mais legal, mas se eu voltar, eu vou voltar cheio de história louca pra contar pros meus amigos de lá, como é que é a vida do outro lado da ponte, tá ligado? Basicamente é essa a história. E você sabe que você cruza a ponte de novo. Então, exato. E mais rápido. E eu criei, a gente já falou disso, cara. Numa live que a gente fez, a gente falou disso sobre a rede de contatos, né, de cor, tem gente que a gente criou, dificilmente, a gente pode bater lá, mas dificilmente a gente vai se manter lá. Dificilmente. Agora, o cara que é rico, nasceu rico, viveu rico e quebrou, dificilmente esse cara consegue ceder ao título de agora não sou mais rico, agora eu sou pobre, tenho que mostrar pros outros que eu não sou mais pobre. É que a casca dele vai ser construída nesse momento, né? É isso, cara. É nessa hora que a casca... E são poucos que tiram a máscara e falam assim, galera, quebrei, tô pobre, não vou viver mais esse lifestyle, não tenho mais o dinheiro pra ir nas baladas que a gente ia, não tenho mais a grana pra viagem que a gente ia, quebrei, mudei de, saí da casa, fui pra um barraco, não tem essa cara, os caras não têm essa cara, e aí é onde tá a grande merda. Esse é o meu ponto, minha análise é basicamente essa.